E aí pessoal, vamos abrir aqui um fonezinho aqui da Pichal E olha, já tá aqui o saquinho indicando Black Friday Show de Bola Pichal Oficial Bem, vamos cortar o pacote e vamos ver qual é que é Aqui bem embalado no plástico bolha E aqui a gente está com o Monster Aura Lacrezinho de um lado, lacrezinho do outro lado Embalagem bem bonita, roxa e preta Aqui ele tem esse manual, LED RGB Conector de 3,5mm Conector de microfone e fone de ouvido separados E aqui tem USB para alimentação dos LEDs Ele tem uma estrutura bem comum para fones Que inclusive lembra muito da HyperX E aqui ele tem esse acolchoado escrito Monster E aqui tem esse ledzinho O microfone dele é removível Aqui o acolchoamento é em algum tipo de veludo E o fone fica assim no rosto Inclusive o microfone ele permite mudar de posição E fica uma posição bem legal Tem um bom isolamento Inclusive eu estou falando muito alto Esse é o RGB ligado E ela continua acesa enquanto esteja com USB conectado Que ela é independente da conexão USB O fone funciona sem esse RGB ligado Somente com os cabos de áudio E bem pessoal é isso Espero que tenham gostado Curta, se inscreva, comentem E valeu pessoal!